OLE! É no céu! É um pássaro! É um avião! Não! É um super-homem! Super-homem Terror no círculo Mais veloz que uma bala Mais poderoso que uma locomotiva Capaz de voar mais alto que qualquer avião Este fantástico alienígena do planeta Krypton O Homem de Aço Super-homem Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent Amendoins, pipocas! Quem vai querer amendoim e pipoca? Muito bem, amigos, só 10 centis O décimo de dólar Venho ver as maiores maravilhas do mundo As criaturas mais bizarras do mundo Desculpe, amiguinho Veja só A maior jornalista do mundo assusta um macaco A melhor jornalista do mundo vai ao circo Uma missão, então? É uma pena, Lóris Parece a noite ideal para um homicídio, um incêndio ou outra coisa Desculpe, é um trabalho para o super-homem A melhor jornalista do mundo assusta Nós, sua sorteira, sempre consegue a matéria E felizmente sobreviveu para escrever Graças ao super-homem A melhor jornalista do mundo assusta um acressor